White perguntou, primeira pergunta, por que quando você vai desenhar algum personagem, você faz um estilo de desenho diferente da sua foto de perfil? Segunda, sabia que vai ter o sol e eclipse hoje aqui no Brasil? É sério, vai ser às três horas da manhã. Ah, mas essa é muito simples, minha querida. Eu coloquei a foto diferente e eu faço um estilo diferente do desenho, porque era o seguinte, um dia o David Boxer colocou uma fanart dele como foto de perfil, aí eu também queria, né? Só que aí eu queria colocar a minha foto de perfil para tocar pela fanart para chamar mais atenção para lá, porque naquela época lá, eu não estava mais aí comigo. Aí é por isso que eu coloquei essa foto, essa foto linda, maravilhosa. E também eu faço um estilo diferente, por que sim? E também só devo te falar uma coisa, é... Pff, só o eclipse nem vai vir do Brasil, isso nem existe. Black, você pode me explicar o que você está fazendo aí do sol? Ah, foi mesmo, porque eu não gosto de comer só. Se quiserem, podem mandar perguntas ou respostas nesse vídeo daqui a outro vídeo lá.